Espelho, espelho meu, existe algum gato mais gadão do que eu? Existe. Seu roba! Tira o rabo da minha cara, Janaína. Tira, por favor. Tira o rabo, filha da polícia! Eu tô vendo você misturando ração véia murcha com a ração nova pra me enganar. Não vou comer isso não, viu, que eu não sou nem besta. Esse telhado é meu! Era seu, perdeu, Playboy. Playboy, seus olhos, eu sou maloqueiro, tá ligado não? A princesa Fiona ficou estressada. Me chama de princesa de novo que eu lhe lasco daqui de cima e embaixo. Princesinha. Segura essa vara de codão nos peitos! Ui minha titela! Sai do meu telhado, quem manda aqui seu idiota! Nós vamos cair e ao... Ei, pare vocês doidos! Vai se lascar você também, cachorro maldito! Vou te hipnotizar. Olhe fixamente pro meu rabo. Isso, agora. Um, dois, três e... Bem dormido, bem dormido. Tá fazendo o que aí, parado, Pipito? Tô esperando o meu pãozinho ficar pronto. Quata aí, cacilde! Olha o hambúrguer. Sai da frente, satana! Eu quero hambúrguer. Cadê o meu hambúrguer? Alguém guardou o meu aí? Eu quero. Quais são suas intenções com minha filha? As melhores possíveis, senhor! Tipo o quê? Tipo só comprar ração uísca pra ela, tá ligado? Todo mês levar no pet shop, fazer as unhas dela, essas coisas. Hum, e você é sempre folgado assim? Como assim? Assim, todo largado na cadeira, bem de boa, parecendo um delinquente. Ah, é o estilo, né, pai? Eu aprendi com o Jean-Claude Van Diesel naquele filme Velozes e Calminhos. Ah, eu acho muito massa. Vem cá, deixa eu olhar um negócio em tua cabeça. O que foi? Não, eu só quero ver um negócio aqui, relaxa. Que cheiro é esse? Tu tá limpando a mão de meu pelo, é? Imagina. Tá sim, essa mão com cheiro de quem acabou de limpar o toba. Olha, calúnia. Tu tá limpando cocô de mim, desgraçado? Rapaz, esses humanos de hoje não respeitam mais ninguém. Boa tarde, senhor. Se eu gostaria de comprar algum jogo de panela, pano de prato, temos tapete também. Não, não, obrigado. Quer dar uma olhadinha? Não, é que eu tô sem dinheiro. Tá baratinho, senhor. Podemos dividir até 60 anos sem juros. Não, tu vai ficar vindo aqui em casa 300 vezes por mês pra cobrar. Imagina, eu venho apenas 200 vezes. Não, não quero não, obrigado. Compre essa mis... Uau! Ah! 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? Aaaaaa! I just gotta go down these steps here and kinda plan this one out, dude. One, two... Oh! Jeez, gotta really lay out the nip!